Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de mostrar pra vocês aqui o relógio de smartwatch, mano, de LED grátis. Você só paga o frete, beleza? Demora um pouquinho, mano, mas chega, viu? Esse é o oferecimento da Off-Tech. Partiu pro vídeo, é nóis! Tirar aqui o cacau que tá do nariz. Nossa! E aí, fala galera, Microsoft na área, mano. Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, no DeForza Horizon 4. É isso mesmo. Saraiva! Mano, eu já paro tudo que você tá fazendo. Se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, porque aqui é vídeo todo dia, é vídeo monstro demais, beleza? Manos, aqui nós estamos no segundo encontro de carros abandonados, é isso mesmo. Primeiro vídeo, quem não assistiu, vou tá deixando aqui na telinha aqui em cima, beleza? Numa bolinha no izinho ali, tu corre lá e assiste, beleza? Esse aqui é o segundo, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez no primeiro. Vamos lá no retão, ver como é a questão original, depois a gente vai turnar os motores aqui e vamos ver como é que vai ficar, beleza? Manos, eu estou aqui com o DB4 Zagato, cabulosão, Aston Martin, azulzinho, bonitão. Tem um cara aqui do outro lado aqui que deve ter sumido no meio de todo mundo, eu tô escutando o retorno, viu gente? É o Kaneschi. É o Kaneschi. Sou eu o retorno do quê? Aqui, ó, Kaneschi, dá uma acelerada aí, mano, que ninguém tá te vendo no meu vídeo. Ele tá usando a magia, velho. Ele tá usando a magia do infinito, tá ligado? Manos, enquanto o Kaneschi não aparece, vou mostrar pra vocês o Péfer aqui, tá com o Sport 4 pesadão, né, Péfer? Manda um salve aí. Bravo do brabo. Vamos que vamos, rapaziada. É isso aí, mano, estamos aqui, o Max Power DVD também tá como? Tá de Jaguar com uns 50 mil cavalos aqui, ó. Bicho, ela é nervosa, o Jaguazinha é Type 61. Chavô, escravejado no vermelho. Top. Mano, aqui também temos um... De Ferrari, né, vermelho Ferrari. Temos Ribas aqui também, Ribas, tá com o que carro? Alec, meu irmão. É um triunfo de Spitfire em 1962. Ah, trem doido. Mano, tem um minicurro. Anda nada. Anda nada, né? Fala de 0 a 90 e acaba. É isso aí. Mano, temos aqui um moleque da morte. Manda um salve, amigo Sheik. Fala que carro que é esse. Salve. É um minicuper 65. Aí sim, hein. Cabuloso 65, hein. Mano, o Zetinho tá com outro aqui que também é um carro de... Abandonado. Que também é um carro abandonado, tá ligado? E cabe só ele, mais ele mesmo, ó. Não cabe mais nada, ó. Se liga só como é que o personagem tá lá dentro. E tal, é, Berg. Cabuloso, mano. Mas não salve, aí. A gente pode vaga aqui. Salve e salve. É isso aí, Zetinho. Como é que é o nome desse carro, Berg? É o Piu-Piu. É o Piu-Piu. Beleza. Mano, o Caneste nem apareceu aqui pra mim ainda. Não apareceu aqui ainda? Não. Dá uma acelerada. Dá uma acelerada atrás. Aí, pô. Que carro que é esse aí? Já fala. Eu tô de MG, MGB 1966. Eita, Berg. É isso aí, hein. Aqui é só os 60, tá ligado, mano? Nossa, só os antigão. Só os antigasso. Vamos lá, então, pro retão. Partiu? Bora lá. É pro lado de cá, ó. É pro lado de cá. É, vambora. Pelo que eu tô vendo, o Sport 4 aqui é o que mais anda de nós tudo, olha. Né? Não precisa nem ir no retão, velho. Nos carros aqui não andam. P.F., vem cá. Não, meu pai. Fala, mano. Não precisa. Não precisa no retão, velho. Não vai precisar no retão mesmo, é verdade. É, não precisa no retão com um carro desse. Cala, cala, cala. Os carros só batem sempre por hora? Eu acho que daqui ali na frente a gente já sabe o limite de cada um. Cola aí, cola aí. Vamos fazer uma parada de chavosidade aqui, ó. O cara, né? Cala aí, alguém me guincha aqui, mano. Já tem cara que esse Sport 4 vai levar o original, tá certo? Você meio que nem acha. É o ícone, né? O Sport 4, esse, eu, ô, o Michael. É o mais novo que tem dos carros aqui, ó. O mais novo dos carros que tem. É o mais novo. Eu tô chegando. Ô, Zetinho, mano. O Zetinho é um retardatado, velho. Ô, meu Deus do céu. O Zetinho vai ter que ter me transportado, velho. Ficou dó dele já, eu acho que vou empurrar ele, velho. É, vambora, ó. Estão preparados? O meu solta-fogo até o original, se liga, ó. O meu vai bater o motor aqui, velho. Vambora, então. Um, dois, três. O Zetinho já até saiu, velho. Tá, gente. Nossa. Ó, meu carro... Meu carro fica pra trás, não, ó. Não me deixa. Vai, Max, Paulo. É só tem tampa isso aí, é? Só tem tampa. Só tem tampa. Certeza, o capu é gigante. Certeza que o motor que tá aqui de baixo é bem pequeno. É. Mano, eu já bati 190 aqui de prima. Eu tô 60 ainda. Caraca, puta moço. 210. Ó, 230 aqui. 210, vai, Pepe. Vai descendo aí, vai descendo. Desce tudo aí. Vamos bater o racha dela no retão. Curva não aguenta. Ai, a curva, a curva, Bec. O medo é a curva. Ai, meu Deus, a curva. Não, fez curva ainda. Ó, meu carrinho tá aguentando a curva aqui. Tô contigo, hein, Pepe. Meu carro vai ficar com massa. Tô chegando aqui. Vai, vai reto, vai. Ah, não, vai. Já virou. Ah, não pego mais não. Já parei o carro aqui. Moleque na morte. Eu bateu 205. Galera, a única reta que a gente tem aqui, galera, no Forza, é aquela reta que tem as curvinhas. Tem umas curvinhas pequenas lá, mas tem, tá ligado? É pra cá, vai pra direita. Passa de novo, a gente passa direita aqui. Não, eu ia virar, eu ia virar. Mas vambora, mano. Eu já percebi que o Sport4 e o Zagato aqui, ó, dá um pau. Dá um pau, galera. Nossa, bicho. Não é um pau. Eu acho, ô, Pepe. Eu não sei não, mas eu acho que o Zagato passa de final, velho. Será? Vamos fazer o teste lá no retão. Vocês acham que dá o quê, galera? Sport4 ou Zagato, velho? Eu acho que dá raiva em todo mundo. Eu acho que dá um piu-piu, hein? Ah, top. O piu-piu-piu é o melhor que tem, né, nego? É o melhor, já tô chegando, já. Vamos lá. Ah, eu acho que dá Sport4 aqui. Tem que ver no retão, né? Tem que ver no retão pra ver. Eu acho que no retão o Zagato pega. Concordo com o Canet, tem que ver pra ver. Tem que ver no retão pra ver. Tem que ver no retão pra ver. As coisas só acabam quando termina. Certeza. Nossa, aí falou meu amigo. O importante não é quem ganha o K-Perd, o importante é a vitória. Como é que é? Como é que é essa aí? O importante não é quem ganha o K-Perd, o importante é a vitória. Certeza. A gente vai estocar a tença. Vamos estocar a tença, velho. Certeza aí. Sal da mandioca, Peppa. Até eu de final tô levando o Peppa. Tadê. O Zetinho já teletransportou lá, velho. Você vê? É a minha quarta marcha que nunca tem ainda. Na verdade, eu não teletransportei. Eu vim correndo aqui. É muito rápido. É muita velocidade, Zetinho. É muito detalhe. Nossa, um dia você critica quem não faz a rotatória, outro dia você é o cara que não faz. Um dia eu sou o cara que eu critico quem não faz, e outro dia eu que faço, né? Caralho, tá lento esse carro aí, velho. Meu Deus, velho. Uai, cadê aí? Cadê os camaradas? Ó, pra vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia, até o Fox tá andando mais que o meu carro aqui, velho. Que isso, velho. O Fox tava ultrapassando o seu, o NPC? O Fox tava ultrapassando, velho. Olha o segundo comboio. Olha o segundo comboio. Olha o segundo comboio aí, velho. Meu Deus, vai dar bem. Calma aí, calma aí, não vai não, deixa eu distanciar um pouco. Aí, vai lá. Um, dois, três. Falou. O Peffet saiu antes do três que eu vi, hein? Saiu não. Saiu? Galera, não saiu ou não saiu? Isso aí é sujo, rapaz. Empurra, Peffet. Ó. Vai carro, vai carro. Eu só não vou empurrar o Ozeitinho, porque eu tô querendo pegar o Peffet, senão... O Peffet, o Peffet, o Peffet. O Peffet, o Peffet. Eu não sei se fosse você passar por essa humilhação. É, o Peffetinho. Então tá parado. Vamos embora, Max Power. Partiu, mano. Tô parado. Tô tirando. 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 275. Não rende, vai, não. Não rende, não. Cê é louco. Que isso, velho. Olha, 280. Não é possível isso aí, não. Agora eu vou pegar o Vaca ainda, ó. 280. Caramba, Berg. E num... Bateu 8 ou 6. Toma, é que eu posso te botar a conta que eu tô curando aqui? Não. Tirando a reta. Ô, Peff, não. Que pra nós. Não precisa nem ir lá atrás. Tirando a reta, eu busco, velho. Ah, você busco. Busco. Na reta, eu busco, galera. Só não... A curva não tem curva, não, tá ligado? Mas eu busco. Vambora, então. Vão tunar o bichão agora. Vão lá tunar. Ah, aí que eu tô chegando. Tô chegando. Cê tá chegando. Pra que que eu quero que cê chegue, Zetinho? O Zetinho. Pra mostrar o carro do Zetinho, é mais fácil fazendo uma live, que não tem tempo de acabar. Não, eu... Não, você faz essa reta aqui, é uma live, o Zetinho. Uma live todinha. Olha, cê chegando agora. Vai tirando. Eu acho que é melhor fazer um vídeo acelerado. Ó, rapaziada, sem alteração de motor, né? Ó, sem alteração de nada. Cê já pega aqui, ó. Sem suarar essa atração. Aprimoramento e tunagem. Aí do ladinho aqui vai ter o quê? Aprimoramento automático. Cê joga no talo do talo e boa. Não mexe mais em nada. No talo do talo vai iniciar. O Zetinho pode trocar tudo aí se ele quiser, velho. Tudo? Nossa! Troca tudo dessa merda aí. Vamos ver se esse trem, pelo menos, tudo trocado e aguenta alguma coisa. Colocar motor de bike. 4x4 não tem como, só tem 3 rodas. Tá ligado? Oxe, mas tem... No máximo é um 3x2. Eita, o bicho ficou em veneno e eles aqui, hein? O meu não chega até assim, velho. O meu chega a classe A só. O meu chegou S1 também. S1824. Ô, mano. Ô, doido. Deixa eu só ver se tem como botar algum pneu, alguma coisa. Eu vou trocar essa rodinha aqui só pra dar uma... Ó, ó os drift, pai. Ó os drift. Já tô esperando vocês aqui já. Ó, eu não troquei o motor. Eu só mexi na caixa de câmbio e o carro já aumentou. Ele tava limitando, mas tinha mais motor pra aguentar. Ah, e falar nisso, eu vou fazer isso também. Aproveitar que cê tá aí. Onde que é esse aprimoramento automático aí que eu não vi aqui, velho? Eu nem vi onde que é também. Você tem tal no curso, mano? Ah, no Forza 4 não, né? A gente sempre foi na troca de peça opcional. É, sempre fui no meu, né? Eu também fui, mas aprimoramento automático pra nós tá fazendo vídeo aqui ao vivo, mano. É mais da hora. Melhor, né? É. Ah, mentira. Eu vou botar o motor no aprimoramento automático. Também não do áudio. Não faz swap, não faz swap no... Não, Fih, mas vem lá pra turnar, trocar uma coisa. É, se não eu vou me ferrar, velho. Já tô na retona. Tô indo pra lá agora. Meu carro tá classe B, vai tirando. Eu só tô trocando a Rhodes. Mano, eu não soube esse. Já dei aquela turnada no bicho. Bora, Pé, Fih. Bora andando pra ver como é que tá os dois. O seu é 4x4, hein, nego. É, o seu traseiro? Traseirão, Fih. Bom avocado. Tá andando um bocado, hein? Tá quanto aí, já? 230. E curva? Curva não tem, né? Ah, vai de lado. Não é que arroz no feijão, Fih. Você não trocou pneu, não, né? Só foi aprimoramento automático, né? É, aprimoramento automático, ele mexe no pneu, Fih. Ele mexe, Fih. É. Aí você cortou caminho, hein, velho? Na onde que vocês veem esse aprimoramento automático aí? Aprimoramento, você vai ter aqui... Mano, já era tempo, vocês já tentaram nada o carro inteiro, viado. Aham. Ó, eu vou dar tempo pra vocês pra chegar lá no retão, velho. Eu e o Pé, Fih, tamo indo no retão, já de pé, velho. Eixo, eu tô correndo, Fih. Tá indo ao estilo Michael Jackson? Tá indo ao estilo Michael Jackson? Ruspe? 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 Pé? Ruspe? Ruspe? Nossa, eu capotei o carro, velho. Ruspe? É de arrancar que o senhor tá top, hein? Ô, velho, nós bem que podia fazer uma corridinha no finalzinho. Os dois carros aqui. É, porque foi morrado. Olha, tirando a dirigibilidade do carro do Pé, Fih, o meu tá quase. Ué, o Tinha ali. Ué, o Tinha. Bora. É bem o Tinha mesmo, é bundinha pro lado, bundinha pro outro. Faz, faz. Esse aqui é o carro, é o Tinha. Certeza, ó. É bundinha pro lado, não é bundinha pro outro. Vai descendo embaixo, vai rodando gostoso. Hã? O copyright, hein? O copyright, velho. Certeza que vai dar copyright, certeza. Vou passar o canet. Eu também, eu também. Vou passar o canet. Vai, né, meu? Eu tô devagar. Nossa, o meu carro tá virando muito, velho. Ai, como é que não vira 90 km por hora? É verdade, tem que concordar. Esse cara passou que nem uma bala, velho. É aquela pecinha atrás do volante. Realmente. Não fez suave de pecinha? Não fez suave de pecinha. Suave. Não, liga. O único jeito de tu lhes ganhar, fié, é o suave de pecinha. Vai tirando. Pronto. O carro ficou placeado, tá ligado? Cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a porraduda. Fala aí. E que se dane. Bate com o pau. É, isso aí. Cadê o... Eu quero o Pefe ou o Max Power. Cadê vocês? O Max, meu, não vem comigo, velho. Cadê ele? Você perdeu. Você perdeu no meio do caminho. Tá trocando a cor dos caras. Bora. Michael, você quer ver o meu novo carro de beleza? Na moral mesmo. Não, vem embora. Na humildade. O meu tá mais pra drift do que pra... Que é isso aí, Pefe? É bruto, né? Nossa. Ah, Deep Web, Deep Web de novo. Esse aí, ó, velho. O Pefe é o famoso Deep Web, amigo. Você não tá entendendo. Os carros... Ele pega os carros de celeiro. Ó, o carro de celeiro do passado foi um caminhão. Agora é uma viatura, tá ligado? Certeza. Certeza. Vambora, vambora. Cadê o restante? Tô aqui já. Eu já tô aqui. Ih, velho. O Bug tá roncando aqui, você bota a fé. Já tô aqui já. Hein? O Bug tá roncando aqui no meu pé, velho. Ele tá roncando. Ó o Zetinho lá. Você é louco, velho. Que eu vou largar aqui do túnel, hein? Vambora, hein? Um, dois, três. Ah, agora ele saiu no três mesmo. Pô, mas o carro do Pepe anda muito, velho. Você é louco. Já o cara é duro, velho. É, é com quatro o teu, né? Cadê o Max Power, velho? Ai! Eu tô aqui atrás. Eu tava teletransportando. Que dia bugado. Ah, mano. Eu, pra mim, você tava aqui, velho. Por isso que eu contei. Não, o Zetinho, mano. O Zetinho tá parecendo que é um pibião da casa própria, velho. Agora dá mais trabalho pro Mike. Ai, não. Eu bati, eu bati, eu bati. Ô, louco. Tá quanto aí? 270. Uf, 330. Cortando de jeito. Não, mas é porque eu bati, pô. Ah, mas o G1 tá cortando de jeito. Tá, Lele. Eu acho que na volta eu ganho. Você acha? Nossa. Foi só uma piada que eu dei. Ó o gringo. De jeito que veio. Passou igual uma pala. Eu acho que esse aqui não é gringo, não. Isso aqui você vê, meu. Vai querer. O Max Power. Que isso, Max Power. Não, tem alguma coisa... Ah, velho. Pô, mano. Isso aqui tá muito ruim, essa pista aqui do Forza Horizon 4, velho. Ah, nem... Não, tem que ver igual o jeito que o Max Power passou aqui, velho. Eu acho que o Max Power dá um racha com nós tudo, hein? A gente tá acelerado. Aê, ganhei. Uhul. Eu não sei se ele vai continuar assim. Lele, se eu falar que eu perdi o 3, você acredita? Ai, olha que mancada, mano. Agora o Manet é vontade. O Manet é caminho pra achar ele, hein, mano? É, ô, mano. Não, de boa. Merece nós três aqui. Cola aí. Caramba, eu consegui recuperar o Michael. Eu bati, pô. Ué, você botou até roda, Berg. Ah, é pra ficar bonito. Vai ficar bonito, sei. Sei não, hein. Tá estranho esse carro dele aí. Eu acho que fez um remap, ele trocou foi um motor. Eu acho que ele fez um swap mesmo, hein. Olha o tamanho dessas rodas, Negri. Não. A roda foi pra azul, né? Um, dois, três. Primeira Max, não botou a remota, velho. Tá nisso, olha. Vocês ainda tiveram tempo de trocar o... Mexer um... Peraí, Peppa, deixa eu pegar teu vácuo, rapaz. Pega aí, Alco. Ô, velho, eu não acredito que o Perf vai embora assim. Ô, Zetinho, ô, Zetinho. Ô, velho, além da pista ser difícil, o Zetinho ainda tá aí. Vai pra atrapalhar o rolê Vai 300 Tapa a pau, soft Sai do meu vácuo Tapa a pau, soft Sai do meu vácuo Sai do meu vácuo Sai do meu vácuo Hã? O moleque da morte tá bugando tudo, velho Olha Ele tá dando umas flecadas a monstros Nossa Não, esse aí é o primeiro comboio Tá vindo o segundo aqui agora Aí vem o ozitinho em último 300 Também tô 300 Tô 302 É não é possível, velho Essa subidinha aqui tá judiando Ah, os caras tá andando muito, mano 305 6 7 Vixe, o meu tá diminuindo Como é que... Como é que... Como é que o do Max é 62 Ou 64 Foi a 6 61 Agora tu travou, né E o NBC Nossa, ele é praticamente do mesmo homem Mas é que ele é esportivo É... É, na subida aqui Eu não pego não, eu acho 310 Eu tô 310 Ou as NPC fazendo... As NPC fazendo conversão errada aqui, né O BF Você, tipo assim... O que te ajudou foi a tração nas quatro 4 pro 4 Porque se não fosse isso aí Eu acho que dava Dava os agar Mas se bem que você trouxe um traseiro E não sai mais do que não Manos, então a gente vai ficando nessa Eu espero muito que vocês tenham gostado desse segundo encontro Eu tentei fazer 100 cortes Pra vocês e eu espero que vocês gostam Desse tipo de vídeo, beleza? Que tamo junto, mano, se vocês gostarem Não esquece de deixar o like e coloca assim Faz mais 100 cortes Que a gente não vai cortar mais vídeo nenhum aqui pra vocês Beleza? Manos, vou ficando nessa Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus e até a próxima E falou!